Meus amigos, temos uma notícia excelente pra comentar, excelente pra você que é cidadão de bem, patriota, trabalhador, honesto e ruim pros vagabundos, pra aqueles que não querem trabalhar, que querem vida fácil, né? Esses vão passar apertado, porque as saídinhas, as famosas saídinhas vão acabar, meus amigos. Graças a Deus, a farra dos presidiários vai acabar. E a esquerda deve estar em prantos nesse momento, esses defensores de vagabundos, né? Os direitos dos humanos nem se fala, então. A Maria dos Presidiários, né? Maria dos Rosários, pra não dizer outra coisa, deve estar arrancando os cabelos aqui, né? Olha só, Câmara aprova projeto que acaba com a saída temporária de presos, né? Então, todos os anos é a mesma história. Aliás, o preso, se eu não me engano, ele tem direito a quatro saídas por ano, né? É algo absurdo o que acontece no Brasil. O sujeito comete crime, às vezes tira a vida de uma pessoa, às vezes comete crimes bárbaros, né? Destrói o bem das pessoas que, às vezes, demoraram a vida inteira pra conseguir. O sujeito vai lá e rouba, sabe? Do dia pra noite a pessoa perde tudo. E o sujeito, quando fica preso, quando é preso, né? Fica, às vezes, alguns meses, alguns anos, é algo inaceitável. E quando ele fica preso, ele ainda tem direito a todas essas regalias aqui, né? Visita íntima, seis refeições por dia, é isso mesmo. Sabia que o preso no Brasil tem direito a seis refeições por dia? Me diz aí, coloca aí nos comentários. Você tem direito? Você come seis vezes ao dia? Pois é, meus amigos, o preso tem direito, tá? Tem direito aí à visita íntima, acho que eu já falei, né? E as famosas saídinhas, né? Então, o cara... Aqui no Brasil, dia dos pais, o cara que matou os pais, ganha a saída temporária nessa data, né? Que matou a mãe, foi o caso da Suzane Van Richthofen, saiu no dia das mães. Sai no Natal, né? E aí a população fica refém dos bandidos. Muitos não votam pro presídio, né? Muitos cometem crimes. Mas, tanto é, vocês podem reparar, em datas comemorativas, aí, Natal, Ano Novo, né? Dia dos pais, Dia das Mães, sempre aumenta o número de homicídios, número de crimes, roubos, furtos. Por que será, né? E muitos não voltam pros presídios. Ou seja, quem é que ganha com a saídinha? É a sociedade? É o processo de ressocialização do preso? Não, né? Pois é, meus amigos. Olha, esse projeto aqui é de autoria do deputado Capitão de Richthofen, tá? Que foi aprovado aí por 311 votos a 98 contrários, né? A matéria agora segue para análise no Senado. E eu tenho informações aí de um assessor, de um senador bem articulado lá no Senado, que isso também será aprovado no Senado, graças a Deus. Então, olha só, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos. Para tanto, altera a lei de execução penal ao revogar os artigos que tratam do tema. O projeto foi aprovado por 311 a 98. O relator do texto, deputado federal Capitão de Richthofen, decidiu apresentar um projeto substitutivo que extingue a saída temporária. O projeto original, apresentado pela então senadora Ana Mélia em 2013, propunha somente uma restrição às saídas. Ao longo dos anos, várias outras propostas foram anexadas e analisadas junto com o projeto inicial. Assim, foi informado o texto apresentado pelo deputado. Abre aspas para a faladeira. Olha só. Relativamente à saída temporária, não é incomum a mídia noticiar o alvoroço causado nas penitenciárias brasileiras por ocasião dos famosos saidões, principalmente nas datas de comemorações como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal e assim por diante. Há casos como o da condenada Suzane Van Richthofen, que eu mencionei, parricida, que gozou ao favor legal, mesmo não tendo mais os pais que assassinou. Simplesmente porque a lei concede o benefício, escreveu Capitão de Ritch em seu parecer. Ele ainda argumenta que parcela dos presos não retornam ao estabelecimento prisional após as saídas temporárias, ou aproveitam o período para cometer novos crimes e questiona a própria finalidade da medida. É exatamente isso que eu falei. Isso deveria ter sido aprovado há muito tempo. Mas sabe o que é o problema? O brasileiro, ele acha que é só importante escolher o presidente, o governador e nem senador o cara se importa, né? Aí votem qualquer um para deputado, federal, estadual, ou nem vota e acontece isso aqui, ó. Projetos como esse aqui demoram anos e anos para serem votados, para irem para frente, para serem aprovados. Essa é a questão. Então, na hora de votar, meus amigos, e eu estou fazendo isso na minha lista, nós temos que procurar candidatos que sejam a favor de aumentar a pena para condenados e diminuir aí as regalias que esses vagabundos têm. Porque eles agrediram a sociedade, eles escolheram perder os seus direitos. Portanto, faço minhas as palavras do presidente Bolsonaro. O preso só tem direito a não ter direito. Essa é a questão. Agora, esse pessoalzinho aí quer ressocializar, quer trazer o preso de volta para a sociedade. Meu amigo, ele tem que ir lá pagar pelos pecados. É isso que eu acredito, é isso que eu defendo. E não ficar na mordomia de visita íntima, saidinha, progressão de pena. Progressão de pena é uma coisa que tem que acabar também, tá? Então, isso aí deve ser proposto, se não foi ainda, pelo amor de Deus, né? Vou procurar algum deputado aí que proponha isso porque tem que acabar para ontem, né? Então, olha só. Atualmente, a saída temporária pode ser concedida a presos em regime semiaberto. A autorização depende de comportamento adequado, cumprimento mínimo de um sexto da pena. E se o condenado for réu primário, há um quarto de pena, se reincidente e de compatibilidade de benefício com objetivos da pena. Então, olha só. Com um sexto da pena cumprida, o sujeito já pode ficar em liberdade. Um sexto da pena cumprida. Pois é, né, meus amigos? A autorização é concedida por prazo não superior a sete dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes por ano, né? Então, o preso pode sair até cinco vezes no ano. Cinco vezes, né? Cara, é um absurdo isso aqui. O cara tem que ser preso e tem que cumprir a pena toda. Porque se o sujeito vai lá para passar uma temporada de férias, né? Tendo direito a seis refeições por dia, sabe? Já tem uma pena aí que é muito branda, ao meu ver. Você pega aí um homicídio, né? Matar alguém, 12 a 30 anos, salvo engano. Acho que aumentou um pouco aí, mas tudo bem. Se o cara for réu primário, tiver bom comportamento e tal, o cara fica seis meses, seis anos preso. Seis anos! E já vai em liberdade, né? E em meio a esse tempo que ele está preso, ele tem todas as regalias ali possíveis. Seis refeições ao dia, visita íntima, né? Ele tem direito a remissão de pena. Cara, é um absurdo, é um absurdo. A gente precisa acabar com isso. A gente só vai acabar com esses absurdos que acontecem no Brasil, colocando no Congresso pessoas certas. E é por isso que eu estou elaborando uma lista com bons nomes em todos os estados para deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Todos eles, obviamente, que sejam alinhados com os anseios da sociedade e com o nosso presidente Bolsonaro. Então inscreva-se no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E apoie porque eu também sou pré-candidato a deputado estadual aqui por São Paulo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.